Olá gente, eu sou o Pietro Conard e hoje eu vou falar tudo de Peekbook 2. Só que o capítulo 1 de Peekbook 2 tem uns olhos, um olho é branco e outro é vermelho. Sim, a cena que começa. E é sério, e tem outra coisa, se fosse assim aqui, no trailer do Peekbook 2 aparecem as portas, certo? E aqui é igualzinho, olha, capítulo 1, viu sim? É como se fosse uma lembrança ao que está agora, o que faz fim, certo? Então, olha, eu só consegui, ó, é, eu só consegui isso, tá aí, ó, mas eu posso fazer de novo pra isso tá ok, mas não quero não. Então, é isso. Só que tem outra teoria de FNAF. Sim, agora vai ser teoria de FNAF, porque só foi de Peek, agora é de FNAF. Na verdade, vai ser uma teoria da Puppets. Só que na hora que ela quer nos atacar, ela faz com o pracinho pra cima, só que ela não vai querer nos atacar, vai nos proteger. Sim, gente. Ela é a última animatronic que vai proteger, gente. Se vocês não sabem, ela tá falando do Fito, então vai no FNAF 2 e não carrega a pilha e vê que ela vai nos proteger dos animatronics. Então foi isso, gente. Até o próximo vídeo e fui! Fui! Será? Fui. Fui! 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 Fui. Fui. Fui! Fui.